Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver, agricultor morre após ser atropelado por trator no interior de Itapejara e também idoso acaba preso após ser flagrado dirigindo embriagado aqui em Erechim e mais um foragido da justiça é detido pela Brigada Militar. Entre outros destaques, promotores de justiça e procuradores do MPF fazem manifesto contra a PEC 05 que busca tirar direitos dos ministérios públicos. Essas e outras notícias a partir de agora do Bom Dia Notícias que já está no ar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda nesta quinta-feira às notícias de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho para você que está me acompanhando. Céu azul aqui na capital da amizade, um pouco de nebulosidade, mas tem uma previsão de chuva. Daqui a pouquinho está indo do carro e vai falar para a gente mais sobre esse caso. Bom, a gente começa indo para o site do jornalbondia.com.br porque um agricultor morreu após ser atropelado por um trator. O caso aconteceu no interior de Itapejara. Olha, um acidente envolvendo um trator agrícola na comunidade de São João Brás acabou causando a morte de um agricultor nesta quarta-feira. Socorristas do SAMU foram acionados para atender a ocorrência por volta das 3h30 da tarde e solicitaram o apoio do Corpo de Bombeiros, pois segundo as informações, o condutor havia ficado preso debaixo da máquina. No local, os socorristas constataram que o trator modelo Valmet caiu em um barranco e acabou parando sobre o corpo do agricultor que se encontrava em óbito já em algumas horas. A abrigada militar compareceu no local e acionou a Polícia Civil. O homem foi identificado como Osmar Colombo, de 65 anos. A máquina agrícola precisou ser içada por uma retroescavadeira para que o corpo da vítima fosse retirado. O corpo foi encaminhado para a necropsia em Passo Fundo no Instituto Médico Legal. Seguimos com outras informações e olha, um idoso foi preso dirigindo o embriagado aqui em Erechim. Foi durante a noite desta quarta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar realizava o patrulhamento lá no bairro Dalmolin, quando abordou um modelo veículo, modelo GMS-10. Em conversa com o condutor, os policiais perceberam que o mesmo estava embriagado. O homem, então, foi convidado para fazer o teste do etilômetro, que deu resultado positivo. Diante dos fatos, o motorista, de 66 anos de idade, foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para os procedimentos cabíveis. E olha, mais um homem foragido da Justiça foi preso aqui em Erechim. Foi na manhã desta quarta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar realizava o patrulhamento de rotina na rua Júlio Trombini, no bairro Kohler, quando abordou um indivíduo suspeito. Ao realizar uma consulta no sistema informatizado de dados, foi constatado que havia em seu desfavor um mandato de prisão. Diante dos fatos, o homem de 28 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. E olha, promotores e procuradores do Ministério Público Estadual e Federal estiveram reunidos juntamente com colaboradores das duas entidades ontem à tarde, aqui em Erechim, para se manifestar contra a PEC 05. O projeto de emenda constitucional busca retirar direitos do Ministério Público. Veja. Colaboradores das unidades do Ministério Público Estadual e Federal em Erechim se reuniram na tarde desta quarta-feira para se manifestar contra a aprovação da proposta de emenda à Constituição 05. A medida está sendo levada à votação na Câmara sem uma discussão aprofundada, segundo o MP. Caso seja aprovada, ela dará poderes ao Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, para rever ou desconstituir atos praticados por procuradores e promotores em procedimentos administrativos e em processos judiciais. São inúmeros prejuízos que essa PEC poderia nos trazer e a principal delas é o fato de tirar a independência funcional do Ministério Público. Hoje, as cadeiras que compõem o CNMP, que são, em sua maioria, por membros integrantes da carreira do Ministério Público, o que se pretende com a PEC é que se aumente o número de cadeiras ocupadas por indicação da Câmara e do Senado. Ou seja, além disso, o Corregedor Geral, que é do CNMP, Corregedor Nacional, deixaria de ser um membro do Ministério Público e poderia ser qualquer um dos componentes do CNMP. O que eu iria concluir é que hoje um Corregedor Nacional, que fosse indicado pela Câmara dos Deputados, entendesse que uma investigação do promotor natural, que está na ponta, por exemplo, num desvio de verba pública, qualquer outra investigação, ele poderia avocar essa investigação para ele dar continuidade e muito provavelmente com interesses políticos, ferindo o interesse de toda uma sociedade, enfim, do patrimônio que é de todos nós e que o Ministério Público, ao longo de todos os anos, busca zelar com o máximo de eficiência. E olha, ao menos cinco locais aqui em Erechim apresentaram problemas depois da forte chuva que caiu na cidade na segunda-feira. Além disso, os problemas foram agravados também pelo mau tempo que vem acontecendo há vários dias. Devido ao volume excessivo de chuva nos últimos dias, ao menos cinco locais apresentaram problemas de alagamentos em Erechim nesta terça-feira. O levantamento foi feito pela Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social. Os mais afetados foram na Avenida Tiradentes, próximo ao Clube Caixeral e próximo à Igreja São Cristóvão. Também foram vistoriados locais com estragos nos bairros Alvorada e Novo Horizonte. Conforme o secretário da pasta, Mário Rossi, o principal objetivo foi sinalizar os locais que podem oferecer riscos à população e já mapear as vias que precisarão de manutenção e as tubulações que vão precisar ser desobstruídas. O trabalho foi iniciado ainda nesta quarta-feira. E Erechim iniciou ontem uma campanha que busca incentivar a doação de animais. No próximo sábado, dia 16 de outubro, um evento na Praça Jaime Lago deverá reunir quem quer doar e quem quer adotar um cãozinho. A Prefeitura de Erechim lançou a campanha Adote um Amigo, através de um conjunto de ações promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente e entidades parceiras, que buscam enfatizar a importância de dar um lar a animais abandonados e valorizar a proteção daqueles que estão nas ruas. A primeira atividade acontece no próximo sábado, 16 de outubro, das duas e meia da tarde até às cinco horas na Praça Jaime Lago. É preciso levar comprovante de residência e documento com foto para realizar a adoção. E na nossa série especial sobre Carlos Gomes, hoje nós vamos ver um pouco mais da Secretaria de Agricultura lá do município. Por ser Carlos Gomes um município essencialmente agrícola, uma importante demanda é a viabilização do desenvolvimento econômico. Com esse objetivo, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Agricultura, vem sempre buscando incentivos à geração de emprego e renda. Disponibiliza aos munícipes uma série de serviços, como serviço de produção de silagem, plantio, aplicação de calcário e cama de aviário, inseminação artificial em bovinos, atendimento veterinário de segunda a sexta-feira e plantão para finais de semana. Serviço de terraplanagem, preparação do solo para plantio e reservatório de água, reserva de mudas de árvores frutíferas e ornamentais. Reserva de alevinos para repovoar açudes existentes nas propriedades rurais. Apoio ao desenvolvimento de projetos técnicos em parceria com o Escritório Municipal da Emater para construção de silo para armazenagem, irrigação e implantação de pomares de fruticultura. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha a Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, o local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para o intervalo, na sequência a gente volta para falar de esporte, além das notícias aqui da nossa região. Bom dia, notícias, volta já. Céu azul, temperatura da casa dos 21 graus nesse momento aqui em Erechim. Você está procurando emprego? Deseja posicionar sua marca no mercado com o objetivo de alavancar suas metas e projetos? A Rede Águias é perfeita para você. Aqui você encontra assessoria empresarial, consultoria, marketing e publicidade, fotografia publicitária, pós-venda empresarial, cobrança extrajudicial, RH e gestão de pessoas, assessoria contábil, treinamento de vendas e agência de empregos. Montamos projetos para sua empresa e executamos todo o processo. Rede Águias, na Avenida 7 de Setembro, número 371, sala 3. Siga também nossos perfis nas redes sociais. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. A Comercial Agrícola em Paz é uma empresa que tem tudo o que você busca no ramo agrícola. Venha conhecer nossa loja e confira nossas novidades e promoções. Na Empaza você também encontra sementes e insumos, milho, soja, trigo, além de rações e núcleos para o gado de leite de corte. Fertilizantes, adubos e todas as linhas de inseticidas e fungicidas. Comercial Agrícola em Paz, Avenida Santo Dal Bosco, 765 em Erechim. A TACA Agronegócios é completa no ramo agrícola. Conta com sementes de milho, agroeste, soja, nideira, fertilizantes foliares da marca BS AgroCincin e Santa Clara Agrociência, adubo marca Ouro Fértil, além de fertilizantes e toda a linha de inseticidas e fungicidas. Venha nos visitar e faça um ótimo negócio. Rua Paraguai, 39, bairro Ipiranga, em Erechim. Agora é possível explorar a galáxia com seu próprio fiel robô. Desperte a força que existe em você e concorra a um prêmio diferente de tudo o que você já viu. Promoção das Galáxias Passarela. No Passarela você compra e concorre a um robô interativo Star Wars. Execute funções com movimentos pré-programados que animarão o seu dia. Não é apenas um robô, ele será seu melhor amigo. A cada cem reais em compras, você ganha um cupom e concorre. Promoção das Galáxias Passarela. Que a sorte esteja com você. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia. Jornal, TV, site, digital e rádio. Jornal, TV, site, digital e rádio. Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240 que com suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no cinquentenário da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada. Está sabendo da novidade? Cliente Master Mais Vantagens mudou. Mudou! Sim! Agora você faz parte do Clube Master. Baixe ou atualize nosso aplicativo e tenha descontos exclusivos. Um novo aplicativo. Suas ofertas preferidas na palma da sua mão. Mais moderno, mais rápido e intuitivo. Aqui você encontra muitos benefícios e promoções incríveis. Nunca foi tão fácil economizar. Vim para o Clube Master. Está no Master, está em casa. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E está mirando agora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto